A vida Algo tão frágil e tão complexo imersa em um paradoxo em lutar entre vida e morte Mas qual o valor de uma vida? Como calcular o valor de algo incalculável? A vida é algo único, contudo, se torna algo raro E tudo que é raro tem um imenso valor Mas mesmo assim, não é disso que se trata o real valor da vida Ainda não é isso que torna a vida inestimável O verdadeiro valor da vida é a paz A paz consigo mesmo e com o próximo Não há nada mais gratificante do que ao despertar, mesmo na correria do cotidiano Se deparar com um dia e perceber que tem uma saúde que muitos gostariam de ter, mas não tem Mesmo que às vezes não tenha uma saúde que nem sempre está a 100% Você com certeza está melhor do que muitos Neste exato momento que estão à beira da morte ou estão morrendo aos poucos há um bom tempo A vida não se baça em bens materiais A capacidade de possuí-la já é mais valiosa do que qualquer outro bem O quão importante é a sua vida? O que o torna melhor que os outros? Não se trata do que você possui Mas sim do que você pode oferecer para o seu próximo Ainda assim, o que é melhor do que você poder doar vida é quem precisa Doar vida é algo precioso, faz de você alguém melhor Doar contribui efetivamente com a transformação para o melhor da sociedade, das instituições e principalmente das pessoas Ao enxergar a necessidade do próximo e fazer algo para supri-la Nos tornamos mais justos, iguais uns aos outros, nos tornamos mais humanos Doar vai além de transferir algo a alguém de forma legal e gratuita Doar é um ato de desprendimento, renúncia com seu ego, entrega e amor ao próximo Mesmo os maiores institutos não seriam nada sem seus doadores O qual você pode ser Não deixe que seu ego, ou medo, ou outra razão que seja Faça com que a vida de alguém seja acabada de forma trágica Sendo que você poderia evitar isso com uma doação Com tantas pessoas sofrendo com a falta de saúde Você pode fazer a diferença sendo um doador de medula óssea Mas primeiro vamos entender o que ela é e a sua função no organismo A medula óssea é o tecido encontrado no interior dos ossos Também conhecido como tutano Que tem a função de produzir as células-tronco hematopoéticas Que produzem os componentes do sangue como os glóbulos vermelhos Que são responsáveis pelo transporte do oxigênio na circulação As plaquetas, que atuam na coagulação do sangue E os leucócitos, ou células brancas Que atuam na defesa do organismo destruindo os agentes estranhos Como as bactérias, os vírus e as substâncias tóxicas Que atacam o nosso organismo e causam infecções ou outras doenças O transplante desse tecido pode ser indicado Para o tratamento de algumas doenças do sangue Como leucemia, linfomas, síndromes de imunodeficiência congênita E doenças onco-hematológicas A indicação do transplante depende em geral Da doença e da fase em que os pacientes se encontram Para muitos casos, não é como controlar a doença Somente com a quimioterapia e radioterapia convencional E a realização do transplante pode ser o melhor recurso terapêutico Para alcançar a cura O transplante é realizado via substituição de uma medula óssea doente Por células normais da medula De forma a reconstituir uma medula óssea saudável Hoje no Brasil, cerca de 850 pessoas estão na fila Aguardando um doador compatível Esse desafio se torna maior ainda Pela falta de conhecimento geral da população Sobre o assunto ocasionando um número relativamente pequeno de doadores O que se agravou com a pandemia do Covid O número de doações de medula óssea Caiu 30% de janeiro a julho de 2020 Com relação ao mesmo período de 2019 De acordo com informações do Registro de Doadores de Medula Óssea No Brasil, o Redondo Neste ano foram cadastrados mais de 136 mil novos doadores Totalizando mais de 5 milhões de doadores cadastrados no sistema Mas as chances de se encontrarem um doador compatível de medula são de 1 em 100 de doadores Com algum grau de parentesco e de 1 em 100 mil de não aparentados Como a maior parte das doações ocorrem entre familiares Acabamos vendo casos como o do menino chinês Xiaoying Peng De 8 anos Que precisou engordar 11 quilos para se tornar apto a doar sua medula para o seu pai Segundo a matéria do jornal Mega Curioso Seu pai foi diagnosticado com leucemia E só sobreviveria se recebesse um transplante de medula óssea Na família, seus pais e seu filho eram compatíveis Mas ambos apresentavam restrições Os pais, por terem idade muito avançada E o menino, por ser muito jovem A lei do país permite que apenas pessoas entre 18 e 45 anos sejam doadores Mas em casos extremos, como este, às vezes são abertas exceções Como o homem não sobreviveria, seu filho teria que ser o doador Só que o garoto precisava chegar a pelo menos o peso mínimo para fazer a doação Que era de 45 quilos Com isso, ele teve que entrar em regime para engordar Para ganhar o maior peso possível de maneira saudável São casos como este que nos fazem levar a mão na consciência E repensar nossas atitudes E nos fazer entender que depende de cada um de nós levar a saúde para muitos Aqui no Brasil, para se tornar um doador de medula óssea é necessário Ter entre 18 e 35 anos de idade Estar em bom estado de saúde Não ter doença infecciosa transmissível pelo sangue, como HIV ou hepatite Não apresentar histórico de doenças neoplásticas, como câncer hematológica ou autoimune Como lúpus e artrite reumatoide O procedimento é feito em centro cirúrgico sob anestesia peridural ou geral E requer a internação de 24 horas A medula é retirada do interior dos ossos da bacia por meio de punções Que é a retirada de qualquer fluido ou massa do corpo humano para análise em laboratório O procedimento leva em torno de 90 minutos A medula óssea do doador se recompõe em apenas 15 dias Nos primeiros 3 dias após a doação pode haver desconforto localizado De leve a moderado Que pode ser amenizado com o uso de analgésicos e medicamentos simples Normalmente, o doador retorna das atividades habituais depois da primeira semana de doação Há outro método de doação chamado coleta por aférise Neste caso, o doador faz uso de uma medicação por 5 dias Com o objetivo de aumentar o número de células-tronco circulando no seu sangue Após esse período, a pessoa faz a doação por meio de uma máquina de aférise Que colhe o sangue da veia do doador Separa as células-tronco e devolve os elementos do sangue que não são essenciais para o paciente Não há necessidade de internação nem de anestesia, sendo todos os procedimentos feitos pela veia Para doar, basta se cadastrar no centro do seu estado e agendar dia e horário Para fazer o cadastro completo, o doador deve apresentar um documento original de identidade E preencher um formulário com suas informações pessoais Além disso, será necessária a coleta de uma amostra de sangue de 5 ml Para testes de tipificação HLA, fundamental para a compatibilidade do transplante É claro que é importante ter coragem e vontade de fazer a diferença Como causa da paulista Tiziane Matias, de 38 anos Que foi doadora de medula óssea Mesmo tendo sido desencorajada por algumas pessoas de seu convívio Ela se cadastrou para a doação em 2017 e realizou todos os exames necessários Ela só foi chamada em dezembro de 2020, quando uma pessoa compatível para receber a doação foi encontrada Tiziane relatou que se sentiu muito privilegiada em ter sido escolhida Em ser compatível com uma pessoa e poder salvar uma vida O procedimento ocorreu tranquilamente Do outro lado dessa história estão os pacientes que aguardam para um doador compatível Diaziane Vasconcelos, que precisa de uma doação Chegou a encontrar um doador compatível Mas ele simplesmente sumiu Ela descobriu que estava com câncer em 2011 Ela tentou a compatibilidade com os irmãos, mas não obteve sucesso Se cadastrou no programa de receptores de medula E enfim, encontrou um doador Um tempo depois, ele não respondia mais às ligações Deixando Diaziane sem a doação que tanto precisava Ela continuou na luta contra o câncer Enquanto aguarda um novo doador São casos como este que nos faz levar a mão na consciência E repensar nossas atitudes E nos fazer entender que depende de cada um de nós levar saúde para muitos Mesmo tendo o terceiro maior banco de doadores de medula óssea no mundo O Brasil é repleto de casos como os que vimos aqui Mas ainda assim, há uma grande necessidade de novos doadores Para se ter uma maior chance de encontrar a compatibilidade entre pessoas Você não pode dar ouvidos ao seu ego Pois enquanto você está no conforto da sua casa Há alguém à beira da morte que precisa da sua doação E você poderá salvar essa pessoa Não seja egoísta Doe vida hoje Pois no futuro, você poderá precisar também de uma doação E você poderá salvar essa pessoa